Música Hummm, já tá começando Ai senhor, Deus, 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 calma, calma Enquanto isso, gente Eu vou fazer a sobrancelha Gente, é que nada é de Deus Isso aqui, pô Ai Ai, todo vídeo eu faço isso Ai, não acredito Gente, hoje é um dia muito especial pra mim Porque é a tarde autógrafo Do meu livro, olha só Os segredos de sucesso Na internet Meu primeiro livro, sozinha, né Só eu Eu tô muito ansiosa porque eu nunca fiz uma tarde autógrafo E sem o Luiz ali do meu lado autografando Então eu tô ansiosa Não sei como vai ser Mas tenho certeza que vai ser incrível, eu vou encontrar vocês E quem ainda não tem o livro Garante, tá vendendo em todas as livrarias do Brasil Então vai numa livraria Compre o seu livro Tira uma foto, me marca no Instagram Que eu vou repostar E hoje eu vou me arrumar junto com vocês Pra esse momento super especial, né Vamos fazer uma maquiagem bem bonita Pra encontrar vocês Eu tô aqui na minha penteadeira Olha só, eu e eu E vamos, vamos arrumar, gente Se você gostou desse vídeo Goste, arruma isso comigo Deixa o like pra eu saber E fazer mais vídeos assim E também se inscreve no canal Estamos rumo agora a 700 mil inscritos Eu tô vendo os comentários Vocês me desejando parabéns, né Pelos 600 mil Tô muito feliz Então se inscreve pra gente bater logo 700 mil inscritos, gente É muito importante que você se inscreva Porque tem muita gente que só assiste e não é inscrito Então se inscreve E bom, gente Vamos começar a maquiagem Eu não quero fazer uma maquiagem muito pesada Porque são muitas horas de evento E pode ser que ela comece a derreter Então eu quero fazer uma boa preparação de pele Cuidar da minha pele Pra que a maquiagem dure E fique pleníssima Então se você quer assistir Se prepare E vem comigo Bom, gente Vou começar hidratando a minha pele, né Como eu falei pra vocês Que eu quero fazer uma boa Uma boa preparação E a minha médica falou Que produto de pele Tem que usar pouquinho Não é pra encharcar Então eu vou já seguir essa dica Pra passar uma fina camada Eu tô fazendo tratamento pra espinha, gente Porque eu, sabe Eu tenho 25 anos E tipo assim Eu ainda tenho espinha E ficou Gente, já era pra ter passado essa fase, né Então eu tô fazendo tratamento Que tava com umas espinhazinhas aqui E aí eu tô fazendo tratamento Minha pele tá um pouquinho mais sensível Vou passar protetor solar com cor Que a minha médica também Falou pra eu usar com cor Eu esqueci de perguntar porquê Mas só tô fazendo Mas depois eu pergunto porquê Eu gostei porque dá uma uniformizada No tom da pele Vou usar essa base aqui, gente Que ela é bem levinha Me hidratando Passar um corretivo Vou usar esse daqui Que é um pouquinho mais grosso Mas só nessa área E eu também gosto desse efeito Que ele dá uma clareadinha aqui Eu não gosto de usar muita Muita, muita, muita Uma maquiagem muito pesada, não Eu acho que depois Quando passa a mão, sai Eu não sei Eu não sei se eu não sei selar muito bem Aí eu também aproveito pra passar na pálpebra Porque aí eu já construo uma camadinha Justamente pra quando eu for aplicar a sombra Ficar mais fácil Ficar mais uniforme no tom da pele Depois eu vou para o pó Tudo que for pó Entra agora Começar aplicando o contorno Como é um evento Eu vou caprichar mais no contorno Nas marcações do rosto Vou usar esse daqui Que é da Fra E esse aqui também E esse ele tem o fundinho mais alaranjado Então eu acho que combina bastante Com o meu tom de pele Aquele truquinho pra diminuir a testa Ó, um lado sem o contorno Outro lado já contornado, sabe? Dá uma diferença Eu tenho visto várias stories de vocês, né? Enquanto eu tô maquiando Tô vendo o pessoal postando Já estão lá na livraria, gente E o encontro, né, com vocês É só três horas O pessoal já chegou Eu tô muito ansiosa Muito, 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 muito É o primeiro evento Depois de tudo que aconteceu, né? Então, quero saber Se as pessoas vão Como é que vai ser Muito pesado Aí agora, gente Eu vou para o blush E, mais uma vez falando Eu gosto bastante De dar uma força de olho no blush Quando é mais crevendo e tal Então, agora que eu vou prestar nesse blush Passo no queixinho também Pra dar um ar de saúde E esse blush que eu uso Ele já tem umas partículazinhas de brilho, ó Não sei se dá pra vocês verem Então ele já deixa a pele com um glow Já deixa com um vício Bom, gente Agora que eu passei já tudo de pó Eu vou selar a pele Nessa sala Depois que eu passo tudo Deixa eu procurar aqui Meu quatro ajustes Eu selo a pele com quatro ajustes Vou usar esse daqui Que é da Panhele Beauty É a linha da Rihanna Ele é um pouquinho mais amarelado Esse daqui, ó Então como vai ter foto Eu não sei como que é o celular De cada pessoa Eu vou garantir aqui Pra que eu não fique estourado Então eu boto um aqui Um pouquinho Mais amarelinho Que é aquele brancão Ele estoura muito no flash E eu quero que essa maquiagem Dure bastante Tá na testa Aqui, ó Uma área que eu brilho muito, gente Eu quero brilhar aqui Sério, essa área aqui Eu fico brilhando Eu não gosto Então, né Vamos passar o pó Eu venho com essa espondinha aqui, ó Pra assentar ele Ai, meu Deus Tá perfeito Sim Parabéns pra quem que fez Agora vamos de iluminador Eu também gosto dessa paleta Eu acho que é um dos melhores Que eu tenho, sabe É o mais forte Bom, é um evento, então Tem que fazer um Um bom iluminado, né Uma coisa bem Chão Que o sol vê Assim Olha ali Rafa, é Rafa Só tem um pontinho brilhante Quem é? Rafa Nariz também Ai, eu adoro essa brilhante Nariz Eu sei que tem gente que não gosta Mas, nossa Eu olho assim Vejo a pessoa com o nariz brilhante Eu sei que fala pra só Tá Coiluminador E eu vou fazer uma coisa, gente Que eu nunca tive coragem O Luiz, ele me deu Essa maquiagem aqui Esse é um kit de batom E chama Lip Insexual E ele dá um up Muito grande Nos lábios Ele tem três níveis Aqui, ó Tem o 2 O 3 E esse aqui Só que eu já passei uma vez E eu não tinha coragem De ficar até o final O restante final Porque arde muito Então, dessa vez Eu vou tentar passar Ó, o mais rádio Fore E vamos ver se eu vou aguentar Pra dar um ponto nos lábios E deixar um bocão Vou limpar em volta Com o demaquilante Pra vocês verem o resultado completo Muito nervosa Sério Isso aí Eu já passei uma vez E arde muito É uma queimação Que dá Nem sei Não gosto muito de maquiagem Nesse arquinho aqui, ó Da boca Eu gosto da boca Eu gosto de Passar batom Com a minha boca Sem nada Quando eu tô com muita pressa Eu passo logo Mas tô com um pouquinho de tempo Eu gosto de tirar Bom Ai, nós vamos nós O cheirinho dele é maravilhoso Se a gente vai encher Ai, tô nervosa Não, aí estão sai, né, não Daqui a pouco eu vou começar Já tá começando Ai, Senhor Deus, Deus, Deus Calma, calma, calma Enquanto isso, gente Eu vou fazer a sobrancelha Gente, é que nada de Deus Isso aqui Vou ter que esquecer essa dor Não, não esquece essa dor, rapaziada Eu não vou sentir nada Vamos fazer a sobrancelha Que dor Gente, será que tá crescendo? Será que eu tô sentindo dor à toa? Se eu não falar Não dói tanto Entendeu? Então não vou falar Não vou falar nada Bom, gente Diminuiu um pouco a ardência Já fiz minha sobrancelha Agora tá ardendo bem pouquinho Eu acho que ele dá um pop sim O que vocês acham? Eu achei que sim Que meu lábio é uma antora só Eu não fiz o antes Depois do top Mas eu acho que é um atocinho Eu tô sentindo Ele mais Um bacão Eu adorei Eu gostei muito do resultado Eu tô adorando a minha maquiagem também Porque ela não tá pesadona Ela tá tipo Flash E eu vou tentar fazer um olho assim também Vou pôr uma pegada Mais Um brilhinho Só uma coisinha Uma coisinha base Base Vou usar essa paleta aqui Que minha irmã me deu Que eu acho que tem tudo a ver com hoje Vou passar esse rosinha aqui Ó Passei o rosinha bem clarinho Nos dois olhos E aí eu vou passar um brilhinho Só aqui assim no iniciozinho E eu gosto de aplicar sempre com o dedo Porque senão eu acho que não pigmenta Pronto gente Eu passei nos dois olhos Bem Bem basiquinha mesmo Pra não ter erro E vou fazer um delineado Isso aí pode ter erro né Isso aí pode dar um problemão Isso aí realmente Eu não sei por que eu tive essa ideia Na verdade eu sei sim Porque eu não quero que fique algo muito básico Eu quero que né Tenha um Desilineado Tô acabando Fazer um look Ai senhor Me ajude Eu não posso errar Porque né Já tá na hora Ó gente Fiz Fiz um bem basiquinho Mas fiz E vou fazer do outro lado Espero que fique igual Ó Consegui Agora eu vou de Curvex Vou me concentrar Vou de Curvex Porque eu não vou botar cílico X Gente Porque eu não quero nada me incomodando Passar essa máscara aqui Ó Quando você bota Faz Curvex Já fica bem diferente Ai Tudo bem que eu faço isso Ai não acredito Ai que droga gente Vou limpar aqui Esse pequeno borrão Que eu fiz Aqui saiu Tá vendo Ai eu vou ter que Passar aqui Um corte Bom gente Maquiagem finalizada E agora eu vou me arrumar Botar uma roupa E vou mostrar pra vocês O resultado final Bom gente Coloquei esse look aqui O que vocês acharam? Eu gostei Tô com uma botinha de pé Tô ansiosa Já tá na hora Vou pro evento Pro evento do meu livro Quero ver todo mundo lá Ai tô muito ansiosa Gente Tô nervosa Muito obrigada Por terem assistido até aqui Gente Deixa o like Se inscreve no canal também Pra não perder nenhuma novidade Deixa um comentário pra mim Tira sua foto com o meu livro Me marca que eu vou repostar no Instagram Tá bom? Um super beijo E tchau